Música Olá pra vocês viajantes de todo o Brasil, eu sou Rodrigo Ruas e é com imensa alegria e num dia maravilhoso de sol que está começando mais um Viagens ao Redor do Mundo e hoje eu estou empolgadíssimo, sabe por quê? Eu vou levar você para conhecer uma das cidades mais bonitas da Europa. Sejam bem-vindos a Barcelona. Música Barcelona é a segunda maior cidade da Espanha e está localizada na costa leste do país, bem próxima à fronteira com a França. A cidade é uma comunidade autônoma da Espanha e a capital é Catalunha. A região é composta por quatro províncias, que inclui Girona, Lérida e Tarragona. Banhada pelo mar Mediterrâneo, aqui temos muitas coisas para fazer. Quatro dias talvez sejam suficientes para conhecer os principais atrativos, mas lembre-se que pode demorar uma vida inteira para explorar tudo o que Barcelona tem para oferecer. Música Para chegar até aqui existem voos diretos do Brasil e essa viagem pode durar cerca de 10 horas e meia. Música Do aeroporto existem várias alternativas para chegar até o hotel onde você está hospedado. O trem e o metrô são os mais convenientes e por isso os mais utilizados também. Um táxi, por exemplo, pode custar entre 40 e 60 euros para percorrer cerca de 13 quilômetros só. Percurso que leva aproximadamente 20 minutos. Já o metrô e o trem vai te custar apenas 2 euros e leva mais ou menos o mesmo tempo. Música Que mora na cidade há 9 anos e é guia 6. Exatamente. Tudo bem contigo? Tudo bem. Você era historiadora lá no Brasil. Foi isso que te motivou a trabalhar com turismo? Foi. Quando eu cheguei em Barcelona eu me apaixonei pela cidade e pensei que era uma ótima maneira de continuar dentro do ramo da história. E deve ser uma delícia estudar Barcelona porque é uma cidade que é cheia de gênios, né? Da arte e da arquitetura, né? Exatamente. Por isso que eu escolhi que a gente começasse o nosso passeio pela cidade aqui diante da Sagrada Família. É o principal ponto da cidade, o lugar mais visitado? Sim. A Sagrada Família é o monumento mais visitado de Barcelona e também da Espanha. Bom, vamos aproveitar que estamos num ângulo interessante. O que você poderia ressaltar dessa obra magnífica de Gaudí? A primeira coisa é que quando Gaudí idealizou a obra, ele desejava que a igreja fosse uma bíblia de pedra, que todas as pessoas pudessem ter contato com a palavra de Deus e de Cristo sem ter que entrar na igreja. Agora, Cris, eu estive aqui há mais ou menos nove anos atrás e estava ainda em construção. Vai acabar um dia essa construção? Sim, essa obra vai terminar e a previsão é 2026, que é o centenário da morte do Gaudí, mas as obras ainda vão continuar, porque sempre tem alguma reforma para fazer e alguns detalhes para acrescentar. E daqui a gente segue para onde? A gente vai para Casa Milá, que é outra obra do Gaudí, mas como o dia está lindo e maravilhoso, a gente vai caminhando, porque Barcelona é uma cidade super fácil para caminhar. Pouquíssimas coisas a gente faz de metrô ou de carro. Essa é uma cidade moderna e vibrante, que tem em seu território grandes avenidas, centros comerciais e universidades, além de muita natureza, parques e praias. Aqui respiramos arte o tempo todo. A cada esquina o visitante encontra um museu, galerias, obras de Gaudí, Miró, Picasso, entre outros gênios da arte. Barcelona é também casa de um dos maiores times de futebol do mundo, motivo de orgulho para a nação catalã. É um bom destino para ser visitado praticamente o ano todo. Eu só evitaria o mês de agosto, quando os europeus tiram férias e muitos estabelecimentos estão fechados. Por um acaso, agora a gente começa um tour por esses arquitetos famosos da cidade? Exatamente. A gente vai começar um tour agora pelas casas dos três arquitetos mais importantes de Barcelona. Um deles é o Antônio Gaudí, o outro é o Pucci Cadafal e o terceiro é o Domenico Montaner. Vamos falar um pouquinho de La Pedreira. Em que Gaudí se inspirou para essa construção? Primeiro eu vou te perguntar se você sabe por que as pessoas chamam de La Pedreira. Ah, porque parece uma pedreira mesmo, né? Parece que foi esculpida à mão. Exatamente. O Gaudí se inspirou em um parque onde existem pedras que foram moldadas pelo vento e uma dessas pedras se parece muito com a casa La Pedreira. E essas pedras foram esculpidas à mão mesmo? Fora. Tem um tecido, né? Porque elas são todas... não tem nada reto ali, né? Não, não tem nada reto. Assim como na natureza. Ele dizia que a natureza não é reta, então por isso ele não adotava as linhas retas, sempre buscava as ondulações, as formas, as curvas. Essa daqui é uma avenida bem importante, eu estou vendo, movimentadíssima. Onde nós estamos? Estamos no Passeio de Grácia, que é uma das principais ruas de Barcelona e também é a rua mais chique da cidade. Aqui nessa rua ainda tem a Casa Baió, a Casa Maié e a Casa Léo e Moreira. Pra Barro? Pra Barro. Importante dizer dessa logística, a gente veio a pé. Lá da Sagrada Família caminhamos coisa de 10 minutos até chegar a La Pedreira e mais 5 até a Casa Baió. Sim, foi uma caminhada tranquila, né? Consegui gravar bem, né? Isso mesmo. Cris, você me disse que essa é a quadra da discórdia. Por qual motivo? Bom, aqui a gente tem três casas de três arquitetos diferentes e a gente não consegue chegar a uma conclusão de qual delas é a mais bonita. Eu sempre pergunto para os meus turistas, o que eles veem quando eles olham para a fachada dessa casa? O que eu enxergo? O Castelo Rá-Tim-Bum, em primeiro lugar. Com certeza o Castelo Rá-Tim-Bum se inspirou nisso, né? Sim. Mas eu vejo esqueletos, me parece esqueletos, né? Muito bem. E máscaras talvez de Veneza. Eu acho que é isso, não sei. Nossa, Rodrigo, você já é um craque de arquitetura. Me diz, fui na linha correta? Foi, certíssimo. O Galdi se inspirou no Carnaval para reformar a fachada dessa casa. E a outra inspiração é a lenda do São Jorge, porque antes do São Jorge matar o dragão, o dragão comia pessoas. Então, esses são os ossos das pessoas que o dragão comeu. Incrível. Outra informação interessante, é possível a visitação lá dentro, que é também incrível e vale a pena. A gente não vai mostrar aqui justamente para dar o gostinho para você vir para cá. A gente falou de Galdi, mas não falamos ainda das duas casas que estão ao lado. Que são de quais arquitetos? Vou chegar um pouquinho para cá para vocês verem, que é essa daqui do lado. Exatamente. Essa daqui é a do Pucci Cadafal. E na esquina tem a casa do Domênico Montaneiro. O estilo desses outros dois, seguem a mesma linha do Galdi? Sim. Todos eles estão dentro de um movimento que se chama modernismo, mas cada um deles tem um estilo próprio. E realmente as casas são uma mais linda que a outra. E tem um segredinho que a nossa guia passou para a gente. A gente não vai entrar na Baió, mas vamos entrar na casinha ao lado para tomar um chocolate, é isso? É isso mesmo. Bora lá? Bora aí. Eu estava perguntando para a Cris qual a ligação do chocolate com a casa. E ela estava me dizendo que o dono da casa era também dono de uma fábrica de chocolate que é vendido até hoje a mesma marca, é isso? Exatamente. Até hoje existe uma fábrica de chocolates aqui da Catalunha que produz o chocolate Amaié. E aqui é bem famoso, né? A galera vem atrás do chocolate. Sim, super famoso. Para mim é o melhor chocolate da cidade. Bom, se a nossa guia está dizendo que esse é o melhor chocolate da cidade, um brinde à Barcelona. Uau! Parece um mousse, hein? Sim, tem uma textura assim, bem saborosa e bem cremosa. Daqui do chocolate a gente vai para onde? Ah, a gente vai pegar uma bicicleta e vamos pedalar, porque o dia está pedindo, né? Na verdade a gente vai queimar as calorias desse chocolate. Andar de bike em Barcelona, principalmente num dia ensolarado como hoje, perfeito. O dia está perfeito para andar de bicicleta. Queria saber as rotas possíveis e o que a gente vai fazer hoje de bike. Bom, a gente vai andar pelo Arco do Triunfo, pelo Parque da Ciudadela e vamos andar na praia, melhor lugar para andar de bicicleta. Hoje o nosso tour vai durar mais ou menos, pelo que eu sei, duas horinhas, duas horas e meia. Sim, mais ou menos por aí. Duas horas custam 5 euros o aluguel de uma bicicleta e o dia inteiro pode sair em média de 11 euros, 12 euros. No nosso caso a gente alugou três horinhas por 6 euros, é isso? Ah, mas isso é uma oferta especial só para a gente. Ah, só para a gente. Então se você estiver com guia, você consegue uma oferta especial, três horinhas, 6 euros, com direito à usina. Vamos? Bora! Na nossa primeira parada, aqui estamos no Arco do Triunfo. De cara, eu quero saber, não tem nada a ver com o Arco do Triunfo lá de Paris? Não, nada a ver. O Arco do Triunfo de Paris está dedicado a vitórias e conquistas do Napoleão e esse daqui está dedicado às vitórias e às conquistas das artes e das ciências. Por quê? Em 1888 fizeram uma exposição universal aqui em Barcelona e o tema da exposição era as ciências e as artes. Então esse arco era a porta de entrada para a exposição. Bora pedalar! Bora! Quanto mais a gente pedala, Ela passeia pela cidade, mas eu me encanto. É lindo, a Barcelona é demais. E aqui estamos na cascata do Parque da Cidadélia. Eu queria saber qual a história dessa fonte. Essa cascata foi construída pelo mesmo motivo do Arco do Triunfo, para a exposição de 1888. E ela está dedicada à aurora, que está lá no alto. Ali no centro, você me disse que é... Ali no centro, você me disse que é... A Vênus. Vênus. Olha que interessante. O que mais podemos observar aqui? Aqui embaixo temos os grifos, que são uma mistura de leões e águias, uma espécie de dragões, que fazem parte da mitologia grego e romana. É uma cascata lindíssima, forte. E você estava me dizendo que quem construiu o arquiteto responsável era o chefe de Gaudí, gente. É isso mesmo? Isso mesmo. O José Pifonsere era o arquiteto municipal da cidade e o Gaudí estava estudando. E como bom estudante, precisa de um dinheirinho. Então ele trabalhava junto com o José Pifonsere. Bom, aqui estamos nós, no nosso último ponto de parada, a Praia de São Sebastião. Eu vou ser honesto com vocês, não vai ser a praia mais bonita que vocês vão ver. Principalmente o Brasil, que tem praias maravilhosas. Mas o caminho para chegar até aqui foi maravilhoso, né? Passamos por praças, parques, fontes, enfim. É muito rico o passeio, né? É, o caminho é muito bonito mesmo. Bom, a gente não está vendo ninguém nadando, mas a melhor época para que você possa curtir um pouquinho de praia, caso se interesse, é no alto verão, né? Sim, entre junho e início de setembro é a melhor época para mergulhar nesse marzão. Bom, daqui a gente vai curtir ainda um pouco o calçadão até voltarmos, é isso? Isso mesmo. O calçadão é super bonito e a gente tem esse marzão mediterrâneo aqui. Se você curte futebol, uma experiência interessante em Barcelona é assistir a um jogo no estádio do Camp Nou. A maneira mais fácil de chegar até aqui é de metrô e a estação mais próxima é a Pau Rail, na linha verde. Para comprar os ingressos, eu indico que você vá até o site oficial do time. Caso já esteja esgotado os bilhetes da partida, é muito comum você encontrar os próprios sócios do clube vendendo as entradas no dia na porta do estádio. Nesse caso, te desejo boa sorte. A gente jogou bem no comecinho do jogo. 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 aqui, tudo muito tranquilo, e ó, tá de parabéns, a cidade de Barcelona e o time principalmente, 4 a 1, valeu! Começamos o nosso dia aonde? Donde? Começamos na estátua do Cristóvão Colombo, no início das Ramblas de Barcelona, que é a rua mais famosa da cidade. Por que você escolheu esse pontinho estratégico, uma obra de arte maravilhosa? Isso aqui é um obelisco, vamos dizer, né? Sim, isso daqui é um obelisco em homenagem ao descobrimento da América e foi construído para a Exposição Universal de 1888. É todo feito de bronze e, na época, era um dos monumentos mais altos da cidade. Eu sei que toda estátua, monumento, tem aquela dica que só os guias sabem, essa aqui também tem? Essa aqui também tem. Pra começar, tem um elevador ali no meio e as pessoas podem subir e ver a cidade lá de cima, naquela bola que está embaixo dos pés do Colombo. Está vendo esse dedo que ele está apontando para o mar? Estou vendo. Bom, os idealizadores da estátua queriam que ele apontasse para a América, só que aqui na frente estão as Ilhas Baleares e a América... Não tem nada a ver com a América. Não, não tem nada a ver com a América. E a América, na verdade, está para o lado das Ramblas. Só que, na época, os idealizadores pensaram que se o Colombo apontasse para a Terra, ninguém ia entender, já que ele saiu para descobrir a América por mar. Então, preferiram deixar ele apontando para o lado errado. Continuando o nosso passeio aqui pelas Ramblas, agora chegamos num pátio muito lindo. Cris, que lugar é esse? Essa daqui é a Praça Real, é uma praça que fica junto às Ramblas, que foi construída no século XIX e é uma típica praça espanhola. Por um acaso, é aqui que tem algumas obras de Gaudí e pouca gente sabe, né? Verdade. Aqui tem duas obras do Gaudí que as pessoas, quando entram na praça, dificilmente encontram onde elas estão. Eu não consigo perceber nada assim que me chame tanto a atenção. O que são essas obras? São dois postes de luz e foi a primeira obra pública do Gaudí. A prefeitura contratou o Gaudí para construir esses dois postes, para ter a iluminação a gás na praça, mas, na verdade, o Gaudí ainda fez mais dois postes. Então, no total são quatro, mas aqui na praça só tem dois. E os outros dois estão? Estão perto da Barceloneta, que é a praia de Barcelona. Mas eu estive aqui ontem e vi uma feirinha também de artesanato. Acontece também, não é fixa, né? Não, não é fixa. Acontece durante o ano, acontece em outras feirinhas como essa de artesanato. E é uma super dica, porque eles são super criativos, né? Daqui a gente vai para... Humblers! Eu quero te mostrar um lugar bem especial e é justamente aqui. Que ponto é esse? Temos aqui um mosaico muito bonito. Sim, isso é um mosaico, é uma obra de arte feita pelo artista João Miró. Que é importantíssimo, né? Vamos contextualizar para o pessoal de casa. Quem foi Miró? O Miró é um artista catalão, nascido aqui em Barcelona, no bairro Gótico, e ele era um artista surrealista. Seguia mais ou menos a mesma linha de Picasso, Salvador Dalí, é isso? Exatamente. Mas por que ninguém para aqui? Porque eu estou vendo um monte de turista passando e ninguém se dá conta. Estamos pisando uma das obras de Miró? Sim, as pessoas não percebem que tem aos seus pés uma obra de arte e o Miró fez esse mosaico para receber os turistas de Barcelona que chegavam pelo mar. Ou seja, as pessoas que desembarcavam no porto e entravam na cidade pelas rambas eram recebidos por esse mosaico com as cores básicas do Miró. Cris, eu sei que uma das coisas mais famosas aqui das ramblas é Laboqueria, um mercado muito parecido com o que a gente tem lá em São Paulo, o Mercadão. Eu queria saber o que de especial o pessoal encontra lá dentro. Bom, aqui dentro é o lugar onde as pessoas da cidade vêm fazer suas compras, então tem frutas, verduras, sucos e alguns postos de comida. Eu achava que era mais turístico. Não, o pessoal da cidade vem para cá. Sim, as pessoas da cidade vêm comprar aqui porque esse é um mercado público que atende os moradores do bairro do Rabal e do bairro do Gótico. Você estava me dizendo fora das gravações que alguns brasileiros cometem certas gafes, então aí vai a dica para você que pretende visitar o mercado. O que não fazer? Não tocar de jeito nenhum nas frutas, porque só os atendentes podem pegar as frutas. Se você tocar, corre o risco de levar uma bronca. Ixi, tem que levar a fruta também, não é isso? Tem, tem que levar a fruta. Ainda está de manhãzinha, topa tomar um cafezinho lá dentro? Vamos, vamos tomar café. É esse aqui o lugar? É esse aqui o lugar, o bar do Pinóteo. É um dos bares mais antigos da Boqueria. Já tem até dois lugarzinhos aqui para a gente, por favor. Esse que atendeu a gente é o senhor Pinóteo, é o dono do bar e ele todo dia está aqui atendendo os clientes. Música Ok Cris, aqui estamos diante da fonte. E essa fonte tem a ver com o Barcelona, porque é aqui onde os torcedores comemoram as vitórias dos títulos que o Barça conquista. Então essa é a famosa fonte onde eu vejo nas fotos, o pessoal sobe aqui em cima. Como é o nome dessa fonte? Fonte das Canaletas. Quero te contar uma outra coisa sobre essa fonte. Por favor. Quem bebe dessa água se apaixona pela cidade e por mais longe que esteja sempre vai voltar a Barcelona. Então vamos lá que eu vou terminar essa matéria assim ó. Música Partindo das Ramblas, a minha próxima missão é explorar o bairro gótico e o intrigante bairro medieval de ruelas estreitas e muita história para contar. E foi também caminhando que descobri muitas curiosidades de um dos bairros que devem ser visitados obrigatoriamente durante a sua estadia aqui em Barcelona. Música Rodrigo, eu te trouxe aqui nesse cantinho para a gente começar o passeio pelo bairro gótico, que é um dos bairros mais bonitos da cidade de Barcelona. Por que esse cantinho? Porque é aqui onde os romanos se instalaram quando eles fundaram a cidade de Barcelona no século um antes de Cristo. E vocês tem vestígios romanos aqui? Sim, dentro desse prédio tem um dos segredinhos do bairro gótico que eu vou te mostrar agora. Aliás, vou mostrar para o pessoal de casa também. Então vamos. Música Música Uau, sensacional hein Cris? Sim, aqui tem quatro colunas do templo do César Augusto, que era o imperador de Roma quando a cidade foi fundada. Vocês mantiveram ela até muito bem protegida aqui, né? Sim, na verdade ela durou tanto tempo porque ela estava dentro de um edifício. E só no século 19 é que eles tiraram os andares e descobriram então que tinha essa estrutura aqui. Música Essa dica foi incrível, adorei o lugar. Mas já são quase duas da tarde e eu vou dizer, estou com fome e é claro que eu vou explorar as habilidades, todas as habilidades da Cris. O que a gente deve comer? Eu sei de um restaurante bem gostoso aqui no bairro gótico e eu vou te levar você e o pessoal de casa para experimentar. Música Que é um restaurante bom, bonito e barato. É o BBB. O que temos a cá? A gente vai comer agora um arroz negro. É tipo uma paelha. A paelha normal, ela é com arroz convencional, essa daqui negra. Negra porque ela é feita com a tinta da lula. Música Ah, isso daqui é uma maionese de alho e esse arroz se come com essa maionese que é para potencializar o sabor. Música E aqui na Cataluña como se diz bom apetite? Bom profite. Ah, bom profite? Bom profite. Bom profite. Música Hummm Rodrigo, a gente já almoçou e eu sempre digo para as pessoas não comerem a sobremesa no restaurante para depois virem aqui tomar uma sobremesa típica da Cataluña. Hummm, já estou curioso, eu acho que eu sei o que é e os brasileiros gostam muito. Vamos lá, a gente já está aqui na frente do restaurante. Dulcinea. Por favor. Música Os churros é uma tradição da Espanha, é um pouquinho diferente do Brasil, porque no Brasil é recheado e aqui não. Por favor, me ensine como comer os churros catalão. A gente pega os churros, molha no chocolate quente e come. Música Esse seria o coração do bairro gótico? Sim, podemos dizer que sim, porque aqui nessa praça está a prefeitura de Barcelona e também o governo da Cataluña, que é a Generalità. É uma das praças mais movimentadas da cidade, aqui tem manifestações políticas e culturais. A Cris estava me dizendo em off que o padroeiro da cidade é o São Jorge e fica bem no meio do prédio do governo, né? Então eles levam a sério essa história da religião, né? Sim, eu quero te contar também que no dia 23 de abril, que é o dia de São Jorge, também é o dia internacional do livro e aqui acontece uma festa maravilhosa. Nesse dia, as pessoas se presenteiam com livros e as mulheres ganham uma rosa vermelha, porque diz a lenda do São Jorge, aqui na Cataluña, que quando o São Jorge matou o dragão, do sangue do dragão nasceu rosas vermelhas e o São Jorge colheu a rosa mais bonita e entregou para a princesa. Olha que história bacana! Bom, a gente está agora numa rua muito legal, Rua do Bispo, é isso? Isso mesmo! E que fica bem do ladinho aqui do prédio do governo e que se você marcar, passa reto. E aqui atrás está uma das principais fotos aqui do bairro Gótico, que é essa ponte, que é a ponte? Ponte da Rua do Bispo. Essa ponte é um cartão postal do bairro Gótico e é um lugar perfeito para vir tirar uma foto romântica ou uma foto com uma boa lembrança da cidade. Lembra muito a ponte do Suspiro, lá de Veneza. Tem alguma ligação? Não tem nada comprovado que ela seja inspirada na ponte de Veneza, mas o fato é que ela foi colocada aqui para deixar o bairro mais bonito e deu certo. Agora estamos na Praça Nova e aqui atrás temos uma igreja lindíssima. Que igreja é essa? É a Catedral de Barcelona, que está dedicada a Santa Eulália, que é a padroeira da cidade. Mas não era o São Jorge o padroeiro? São Jorge é padroeiro da Cataluña. Ah, da Cataluña. Rodrigo, eu quero te mostrar uma coisa especial que tem aqui, que só com um guia a gente acaba sabendo o que é. Vambora? Vamos lá! Então, Rodrigo, as pessoas passam por aqui e não se dão conta que aqui tem uma obra do Picasso ao ar livre. Isso é uma obra do Picasso feita em parceria com Carl Nessia, um artista nórdico e é um esgrafiado. No final de tarde me dirigi até os arredores da Praça Espanha, aos pés de Montjuic, para matar a minha curiosidade de como é o famoso show das águas. O segredo é chegar um pouco antes e garantir um lugarzinho especial para assistir a esse grande espetáculo. O show das águas dançantes na fonte mágica de Montjuic é uma atração quase obrigatória na programação de quem visita a cidade. Seguindo o ritmo da música, os jatos d'água dançam coordenados em uma bela coreografia e, enquanto isso, o público se emociona. A programação dessas apresentações variam durante os meses do ano, então recomendo que dê uma olhada no site oficial da Prefeitura para incluí-lo no seu roteiro. O melhor de tudo é que essa atração é totalmente gratuita. E se você acha que a minha noite acabou por aqui, nada disso. Depois de me divertir com o show da Fonte Mágica, fui até o restaurante Abráza-me. Uma sugestão refinada da nossa guia. E que agora vamos conhecer as tradicionais tapas que são perfeitas para um bom happy hour. Já estamos com a mesa recheada de tapas e, Cris, antes de começar, quando o programa esteve em Madri, nos contaram a história das tapas que eu achei muito legal. A história de um rei que usava o Ramon para tapar a sua bebida em alguma circunstância que eu não me lembro qual, mas foi assim que surgiu as tapas. Exatamente. É isso mesmo? É, o rei Afonso X, o sábio, ficou doente e o rei recomendou que ele tomasse vinho. Só que ele não podia beber sem comer. Então ele botava o Ramon em cima e assim ele comia e depois bebia. O nome então vem de tapar o vinho de Afonso X. Exatamente. Bom, a gente tem aqui as tradicionais croquetas. Essa daqui é de Ramon. O Ramon é o presunto daqui da Espanha. Aqui a gente tem um pão de coca, que é um pão típico da Catalunha. E aqui a gente tem uma bomba. A bomba é uma tapa típica de Barcelona, foi inventada no bairro da Barceloneta e é um bolinho de batata rechado de carne. E antes que acabe essa comilança toda, é importante que você saiba que pode sim pedir as tapas como entrada, mas também como prato principal, né? Exatamente. Porque elas são bem servidas e muito saborosas. E as tapas, para quem não entendeu ainda, são pequenas porções de qualquer coisa, né? De qualquer coisa. De pratos espanhóis. Sim. E o importante é que as tapas sempre são para dividir com alguém. E aí, estão curtindo o programa? Eu estou adorando estar aqui. Barcelona foi incrível, né? Uma cidade cheia de arquitetura, artistas por todos os cantos. Para quem deseja manter contato conosco, é simples. As nossas mídias sociais são essas que você vê na tela. E para quem quiser me acompanhar em real time, lá no Instagram, eu faço os stories ao vivo. E vai ser um prazer ter vocês junto comigo. Eu sou o Rodrigo Ruas e o seu próximo destino é a minha viagem.